Chegamos no nosso último passeio bonito, infelizmente. Seita Coreia, que fica o estacionamento da Seita Coreia. Esse aqui tem um pouco menos de sombra, mas aproveita aqui embaixo da árvore. Pelo menos pega sombra uma partezinha. Olha que lugarzinho lindo. Não tive nada além de fotos, não deixo nada além de pegadas, não deve nada além de saudade. Aqui tem um riozinho. Vários peixinhos, olha que lindo. Esse passeio aqui é de dia inteiro. Aí já tem incluso almoço e lanche. Tem o almoço e tem o lanche. Quando a gente retorna das outras trilhas. Vem aqui com cuidado, olha a escorregadinha. Olha que lindo. O almoço e o almoço para ficar. Imagina, gente, comer aqui vai ser uma delícia. Olha. Muito prazer, Rosivan. Seja bem-vindo a Seita Coreia. Prazer. Meninas, então vamos fazer o segundo grupo. Falei pra ela que tá arrumando um grupo só de gente boa. Então ela falou que vocês encaixam. Então ela fechou comigo já. E a flamenguista... A gente é nesse grupo aí, com certeza. Então beleza. Aí, o que a gente tem aqui? A área de trás ali tem o toalete. Perto das placas ali à esquerda. Vocês podem fazer o uso aqui. Lá é só no matinho. Tá? Natural. Largados pelados. E aí, pra vocês fazer foto aí. Obrigada. Obrigada, hein. Que fofo. Lá é só um pouquinho. Gente, que me enverou. Tá filmando isso? Tô. Óbvio. Óbvio. Ai! Ele veio com a boca na minha mão. É esse grandão. Eu não tava esperando. Me deu um nervoso. Não tô ficando assim. Bota a mão. Olha que lugar gostoso. Pra ficar. Aí, o guia tava explicando, né? Até filmei. Que a gente vai visitar as cachoeiras pela manhã. Aí retorna pra almoçar. E depois a gente visita nascentes desse rio aqui. Desse lago. Ó, tem o redário. Quadra de vôlei sanitários. Nossa! Que lugar maravilhoso. Aí aqui, ó. Precisamos de mais sonhos. Mais música, mais sol. Mais passeios, mais risos. Mais beijos, mais abraços, mais sono. Olha aquilo ali. Ali que eu vou dormir. Sombrinha, pá. Redário. O lugarzinho pra dormir. É o ponto da trilha que a gente vai repetir aqui, ó. Que essa parte aqui, ó. Tá? Chegando nesse ponto, a gente muda de lado e vem pra cá. Tirolesa, bravura, trampolim. Finaliza na Cachoeira do Ricardo, que seria lá na frente, da próxima, que o estacionamento de novo. Tirolesa, três cachoeiras nós vamos estar passando, percurso em três horas, mais ou menos. A distância dá quatro quilômetros no total, tá? Não é essa, não, viu? Essa arueira, tá? Conhecida também como pau-ferro. Diz que ela vive mais, como o meu avô falava, vivia mil anos e mais cem, falou. De uma maneira muito resistente, o pessoal retirava muito ela pra usar nas pontes, né? O cerno dela é vermelho, que nem esse que você tá vendo na placa aí, ó. Tá? É, possui o canino que utiliza... Cachoeira Agito da Corê, é a primeira que vamos passar. Pegamos a primeira paradinha. Caramba! A gente vai fazer uma cortegia pra ela, que a gente continua com a montanha aqui, ó. Ó o amarelo lá, aquele lá, ó. Ah, aquele ali? Que lá é o dourado. Aquele é grandão? É, o grandão lá. Tu viu que ele é diferente da pirotanga, ó? Ai, como é que eu te vejo? Você viu que ele come, ó? Ele come a pirotanga, ele é carnívoro. A menor, a menor. A gente te vejo. Tá atacando, ó. Ele come? Come. Ó, legal. Já já ele tá com uma na boca, ó, ó. Gente, eu não tô comendo, né? Gente, ó, só a pirotanga. Ele fez montinho, hein? Que lindo, né? Olha essa que linda! Tá nessa pontezinha aqui, com bagunça do mercado. Que é a cachoeira charmosa da Coreia. Essa aqui, como é muito forte, é só pra nadar mesmo. Não pode ir na queda, né? Vai misturar mais ali embaixo. Essa é a cachoeira charmosa da Coreia. Olha que delícia! Olha! Essa aqui é a Saltos do Terraço. Não tem esse nome, porque pode saltar, tá? É só o nome mesmo. É, tá bom. Ó. A água tá bem forte. Essa aqui é a cachoeira cristal da Coreia. Essa aqui é a que tem a tirolesa. Olha aqui. Tirolesa aqui em cima. Uh! Show de bola. Dia! Dia! Ó. Um, dois, três, vai! Pulou! Vai, um, dois Flexiona, flexiona e vai Você pulou seis metros Eu não tô conseguindo soltar aqui Aqui você tá com questão de confiança Não é que você não tá se segurando É que você não tá confiando em você própria Isso é um absurdo Ontem você salta de seis metros Sem nada segurando É outra sensação aqui Nem dá tempo de sentir essa sensação Se eu não descer aqui vai ter que pular dois trampolins ali Virar mortal e tudo mais Tem que segurar, tá? Não se joga não Segura firme Ela tá olhando pra frente, segurando nada Que? É uma coral aqui, galera Cuidado que ela tá indo pro lado de vocês Cadê? 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 Uma coral, tá subindo Caralho, imagina se eu vou agora Meu Deus do céu Cadê a garota? Ela tá aqui embaixo É verdade, tá aqui embaixo É sério Na água? É Vermelhona, ela veio aqui Na água que ela tá? Ela tá subindo aqui, ó Onde que tá? Ali, 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 ó Tá vendo? Não tô vendo não, não Aqui, na direção É uma coral Ah, que linda! Levanta os tênis ali Que ela vai pra cima É, tira aqui, por favor Essa é venenosa? Não dá pra saber Tem a falsa e é venenosa, né? Tem a falsa e tem a venenosa Que eu vou mexer aqui também Vou mexer o almoço Tudo mais A gruta que foi catalogada, ó Fora 155 metros de profundidade Essa saída aí que eu tô mostrando É aquela primeira, próxima dos seis Não é a de baixo ali Onde que a água tá indo pra lá A água vai sair sentido ao lago Não entendeu nada É? É negócio fechado? É uma gruta Não tem sentido pra não Você vai até 155 só Não precisa ir muito, não Mas vocês vão ver lá Vou mostrar pra vocês Como que é o negócio Tu viu? Aqui, miga, vem cá Tá focadinho, quer ver? Nossa, a direção aqui Viu que ele tá mexendo? Não! Ali, ó Você tem que ver o bico laranja dele Amarelo Tá bem rilado Agora ele bem de perfil, ó Procura o bico O que você vai achar? Ah, eu tô procurando no bico Não, não tá achando Ah, já vi Mas não é a visão sua Não importa se não ser a mesma Olha fora e olha Aqui, ó Isso Olhou pra trás Virou, ó Virou, ó Maravilhoso Eita, eu demorei, viu? Não encaixou não, filho Olha aqui Aqui, ó Olha aqui, aqui Olha aqui pelo celular, ó Aqui, ó Ela deu o zoom Deu o zoom Viu? Aqui Conseguiu? Não, não Aqui estamos indo para Nascente, Seita Coreia Rio, Chapininha Cadê vocês? Eu vim aqui só pra Mergulhar com vocês Chegamos Meu Deus É aqui que vamos entrar Mas você esqueceu de falar a palavra certa Puta que pariu Colocou a frase Você consegue entrar, não? Você consegue entrar, não? É lá Dá a cinta, quer ir lá? Eu te levo Eu vou primeiro te dar uma mão Te puxo lá E eu saio E você fica lá Um tempo atrás Teve um falecimento aqui dentro Ai, gente, para Então, assim, às vezes aparece uma mão Te der a mão lá dentro Cara Depois, ele quer que eu dê credibilidade a ele Então, Clorinha, assim, que veio E não... Ela tá com o snok também Na orelha também Tá Aí você quer entrar na água, não? Aqui? O snok na orelha tem que ser por debaixo da orelha Não, esse aqui não Esse aqui só tá pressionando a orelha dela Só isso Pernas sem parar, pra trás Peraí Vai Vai processar o guia Você viu que eu terminei de empurrar, né? Ah, ah Ficou legal? Ficou legal? Vou fazer cabine agora Sem querer, eu vou querer